É um fato que a polícia está procurando saber de onde veio, é muito fácil talvez acusá-la, veio da torcida do Corinthians, mas o pior é que uma criança foi a óbito e aí isso pode complicar muito a vida do Corinthians. A Comebol mudou algumas regras, mudou algumas situações e outras vão para a comissão de ética para saber o que vai acontecer. Tudo pode acontecer com o Corinthians. Pode perder mão de campo, pode ser punido, pode ser excluído da competição, pode ficar sem torcida. Agora, o que passa na cabeça dos dirigentes da Comebol a gente não sabe e a comissão de ética define teoricamente na hora. Eles usam as regras, eles usam as leis, mas independentemente de usar as leis e usar as regras, tem a opinião dos manda-chuvas e isso nós vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer. De certo é, independentemente do que aconteceu, eu sinto que o Corinthians vai tomar uma punição forte. Tchau. Tchau. Tchau.